Quando ouve Quando ouviu o Filho perguntar E o Cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu o Pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim Que parte o coração Como escolher Entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o Filho entregar E o Filho entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras do altar Quando ouviu o Filho perguntar E o Cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu o Pai lhe responder Deus irá prover Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim Um pedido assim Que parte o coração Como escolher Como escolher Entre a fé e a razão Amor Quando dizer não é opção E a fé e a fé E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o Filho entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras Sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé me pede um sim Quando eu preciso enfrentar Minha alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E tudo entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras É preciso coragem pra subir É preciso ter fé pra aceitar É preciso ter força e dizer sim E deitar-se sobre as pedras do altar Aleluia Aleluia Aleluia